Então, vamos começar, deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum teste ligado, vou desligar mais um aqui, pronto, isso, então, vou falar aqui de estrutura, gente, e eu vou falar dessa estrutura digital, eu vou falar assim, é ir direto ao ponto ali e na prática, tá? Vou na prática aqui e hoje vai ser bem rapidinho também, e você tá mais rápido, né? Entendeu esse pouquinho aí desse entravezinho aí, assim que é bom campo de batalha, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui e nós vamos entrar aqui na prática, tá? Eu vou mostrar pra vocês já aqui na prática algumas coisas. É, então, eu vou compartilhar a tela, vamos compartilhar a tela aqui pra gente arrebentar a boca do balão, tá? Aqui, tarantara, tarantara, aqui, compartilhar. Pronto, então, vou compartilhar a minha tela aqui, eu vou estar acessando aqui a plataforma, é dentro dessa plataforma que eu coloco aqui a minha estrutura digital, tá bom? Então, fica dentro dela e aí o que que acontece? Fica melhor pra mim administrar a situação, né? Deixa eu ver, já não jogou, e esse. Vou mandar tudo aqui. Pronto. Então, já olhei aqui pras outras telas e vi que vocês também estão conseguindo ver. Então, a gente coloca aqui o usuário e senha, tá? Coloca o usuário e senha. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Eu uso várias outras plataformas, é lógico. Mas aqui dentro, eu tenho uma estrutura digital. Então, por exemplo, os sites. Todos os meus sites, tá? Eu tenho aqui dentro dessa plataforma, tá? Fica mais fácil pra direcionar, fica mais fácil pra mim fazer o meu trabalho. Então, é sites, gente, de todas as áreas que eu ajudo as pessoas a atuarem, ó. De empresas, tá? De empresas, de tudo. Sites pra tudo quanto é lado, tá? Então, eu vim aqui, ó. Render mais com... Então, por exemplo, render mais com o meu estar. Aí tá aqui, ó. Aí eu vou promover esse site. Eu só vim ali, escrevo e já acho meus sites que eu tô buscando, tá? Então, tem todos os sites, toda a estrutura tá ali. Então, pra mim, fica bom. Por isso, eu clico aqui no ícone da plataforma e ele volta ali pra questão... Então, são vários sites. Só aqui, ó. Só aqui. Tem aqui liberado, nesse pedacinho aqui, 126 sites, tá? E lembrando, gente, que esses 126 sites não são os altantes, gente. Não são somente sites. Alguns são sites, tá? Outros são o quê? Um blog. Outros são o quê? É uma... É um funil de vendas. Outro é um funil de gerar leads. Outro é uma máquina. Um é máquina de lançamento. Olha pra vocês verem, gente. Olha aqui, ó. São vários, tá vendo? São muitos. Coloco... Eu posso colocar todos os meus sites, todas as minhas máquinas, todos os meus funil de vendas aqui, né? Aí, quando eu quiser usar, é simples. Eu vou lá e uso. Esse aqui, por exemplo, é um site em formato de blog. De blog pra lançamento. Se eu clico nele aqui, ó. Olha aqui, por exemplo. Eu clico nele e vai abrir. É um workshop, tá vendo? Eu coloquei um workshop, todas as aulas do workshop, dentro de uma página só. Olha que legal. Olha lá. O workshop, o programa, o cliente indica. Ou seja, a pessoa chega aqui, ó. Ela vem aqui, assiste a aula, né? Ela clica e vai lá. Assiste a aula. Ó. Assiste a aula. A aula começa aqui, ó. Aí tá lá. O programa, o cliente indica. Então, a pessoa vem cá e vai assistindo a aula, tá? Olha que legal. Ela assiste a aula. Ela assistiu a primeira aula. Ela assistiu a primeira aula. Então, ela vem aqui, ó. Clica aqui, ó. A aula dois. Ela clica aqui e assiste a aula dois. Ela vem cá e assiste a aula dois. Aí, ela acabou de assistir a aula dois, né? Aí, ó. Onde que foi a aula? Olha aqui. Onde que foi a aula dele? Na varanda. Foi aqui, né? Varanda. E aí, o que a gente faz? Ela quer... Ela vai lá e assiste quem? A aula três. Ela assiste a aula três. E vem aqui, ó. Assiste a aula três. Tranquila, sossegada lá. Pronto. Vai vendo o que é aula. Então, é um workshop, tá, gente? É um workshop. Aí, tá lá. Um workshop que a pessoa assiste. Aí, acabou de assistir. Aí, ela vem pra aula quatro. Aí, a aula quatro já é o quê? As premiações, né? Ganhando lá as premiações. Aí, vem aqui. Vai saber como é que é as premiações dessas... Que tava promovendo aqui nesse workshop. Aí, o que que promoveu aqui? Aqui era o workshop, o cliente indica. E aí, promoveu um programa. Aqui é o programa, o cliente indica. Olha que interessante. Aí, ó. Aí, nesse blog, ó. É um blog, tá vendo? De lançamento. Você coloca as... Pode colocar as aulas todas aqui, tá? Você querendo, pode colocar. E aqui, você vem, ó. E já monta... Vem nesse blog. Você já vem aqui, ó. Fazendo uma pré-página aqui de vendas, ó. Só um pouquinho. Falando um pouco, ó. Você já fala um pouquinho. E aí, a pessoa que tá assistindo, ela quer um desconto, por exemplo. Tá, isso aqui agora, gente. Nesse momento, não está ativo, tá? Não adianta clicar ninguém, tá? Tô mostrando aqui, só pra vocês verem. É, tá aqui, ó. Aí, a pessoa clica. E aí, ela vai pra onde? Aqui, ó, lá, tá vendo? Ele não tá ativo, tá vendo? Não está ativo. Então, se eu clicar aqui, não vai pra lugar nenhum. Porque esse programa agora não está ativo. Mas quando a pessoa clica ali, ela vai ser direcionada pra onde? Pra página, tá? Pra página que ela... É... Vai fazer ali a aquisição, a compra, né? Daqui lá, tá bom? Então, um exemplo que eu dei pra vocês foi este, né? O... Aí, a gente pode... É... Aqui, você pode editar, tal. Você pode editar, você pode configurar, você pode duplicar. Aí, ó. Então, aí, tem pra várias empresas, tá, gente? Aqui, a gente faz pra várias empresas. Tem várias empresas que pedem pra gente fazer aqui. É sites, tem várias. É negócio local. É infoproduto. Ó, gente. É tudo, tá? Tem pessoal de plataforma, tá? Tô indo rápido aí, se for passando rapidinho aí, é só pra chegar lá. Então, é pra vários negócios, tá? Negócio local, infoproduto. É pra produto físico, né? É... Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui. É... 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 Por exemplo, uma estratégia. É... Vou fazer uma estratégia. É... Render mais... Render mais... Bem-estar. Olha, por exemplo, essa estratégia. Essa estratégia aqui é um site. Então, ele é um site, mas ele não é simplesmente um site. Ele é um site. Então, aqui em cima, quando você vê aqui em cima, ó, tem site, né? Aqui tem os contatos que veio, que eu posso ver através desse site. Posso ver aqui em cima ou posso ver aqui, ó. Posso clicar aqui, tá? Posso clicar aqui, ó. Teve sete contatos, sete leads, cinco deles confirmaram e-mail. Olha que legal. Sete leads, cinco confirmaram e-mail. Então, é... O engajamento aqui é altíssimo, tá? Agora, por que que eu tô mostrando esse aqui? Olha aqui o pulo do gato. Por que que eu trabalho pouco? Você tá vendo aqui? Existe quinze espelhamentos. Por isso que aqui só tem sete. Por que que aqui tem só sete? É porque aqui, esse ali é a matriz. Eu deixo ele como matriz. Eu não tô divulgando a matriz. E aí, foi só pra algumas pessoas. E dessas algumas pessoas, gerou quinze. É, eu espelhei. Eu multipliquei esse funil. Que ali não é só um site, é um funil, é uma máquina, tá? Eu multipliquei ele ali em quinze, gente. Tem mais quinze pessoas usando. Pode ter quantas quiser, tá? Pode ter mais quinze. Olha que legal. Eu venho aqui e posso ver todas as quinze. As pessoas têm... Vai ter a máquina delas lá própria pra elas trabalharem. Igualzinha a que eu tenho aqui. Igualzinha, ó. Igualzinha. Só que aí, o que que acontece? Vou abrir aqui, ó. Na outra janela. Só que aí, o que que acontece, gente? Quando você tem essa estrutura, você pode ter mais pessoas, tá? Mais pessoas, ó. Olha o tanto de pessoas usando a mesma máquina. A gente tá usando a mesma máquina, o mesmo funil, né? O detalhe é que essas pessoas, tá? Elas estão gerando o quê? Os leads. Elas estão gerando o quê? As vendas delas, tá? Então, cada uma, tá? Esse aqui é novo, né? Eu vou colocar aqui. Mas tem gente. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu comecei a fazer um teste piloto, tá, gente? Comecei a fazer um piloto com a Fabi, por exemplo. Tá? Então, fui fazer um piloto com a Fabi. A Fabi, ela é a criadora do projeto Pais e Filhos do anúncio. O negócio dela é o quê? Anúncios online, não automático. Então, aí, eu fui lá e fiz um teste com a Fabi. Um teste piloto, pra Fabi já ir acostumando. Olha o que que acontece. A Fabi, essa máquina aqui é dela, fica no nome dela, né? Tá vendo lá, ó? Ó, ela colocou o domínio dela, ó. Fabi, 5dicasinfalíveis.com.br. É um domínio dela. A máquina é dela. Quem controla tudo é ela. Eu consigo ver aqui? Consigo. Mas ela consegue ver mais coisas do que eu. Tem coisas que eu não consigo ver. Então, ela fez aqui, ó. 210 Lídias, 59 confirmaram o e-mail. Vamos ver aqui. Aí, eu quero ver quem são esses contatos que a Fabi fez. Quero ver quem são esses contatos. Aqui, olha que estrutura digital, gente. Eu não tenho isso em outras plataformas. Então, eu tive que solicitar pra colocar aqui na nossa, né? Eu não consegui ter isso em outros lugares. Olha que interessante, ó. Então, eu aqui não consigo ver o que que tá acontecendo nesse CRM, ó. Esses retângulosinho coloridos, é um CRM. Ele já seleciona as pessoas pra Fabi. Eu aqui não consigo ver. A Fabi consegue ver lá. Quando ela acessa a plataforma dela. Lá vai mostrar. Tem X pessoas interessadas. X pessoas que é pra você convidar. X pessoas que é pra você apresentar. X pessoas que é pra você fazer um fechamento. X pessoas que já pode ativar. Ou seja... Por quê? Porque a gente vai criando um critério aqui de pontos, tá? A gente cria isso antes. Na campanha, que eu vou mostrar ali por aí mesmo pra vocês. Que é uma outra estrutura digital que fica dentro dessa estrutura digital. Vai, que legal? Então, olha o que que eu fiz, ó. Aqui eu tenho a plataforma, que é a oportunidade empreendedora. Aqui a gente tem onde que a gente utiliza todos os sites. A gente pode ficar tranquilo. Que a gente não tá vendendo a assinatura da oportunidade empreendedora. A gente não vende a assinatura da oportunidade empreendedora, tá? Ela não está à venda, as assinaturas. Ela é somente para nossos alunos. Quando você é aluno de algum dos treinamentos nossos. Ou quando você é aluno de algum dos parceiros de negócio nossos. Por exemplo, vamos supor a Fabi. Eu tô mostrando pra vocês aqui o da Fabi. Que é na minha plataforma. Eu tô vendo ela ter uma máquina que eu dei de bônus pra ela, né? Agora, ela tem as máquinas próprias delas. Que eu não vejo. Ela que vê. Ela, por exemplo, tá no lançamento dela essa semana. No lançamento dela dessa semana, dos anúncios online não automáticos, as inscrições fecham que dia? Sexta-feira agora. Então, aí lá, se você se torna um aluno da Fabi, você tem acesso aqui à plataforma a vários recursos, tá ok? Por quê? Porque ela dá muitos bônus lá. Então, a plataforma, a gente usa ela só com as nossas parcerias. A gente não vende assinatura da plataforma. Não é nosso interesse que tá concorrendo. Nosso interesse é ter uma estrutura própria que acelera os nossos resultados numa estrutura digital. Esse é o nosso foco aqui, tá? Então, a Fabi, ela tem parceria com a nossa aqui e usa a plataforma, tá bom? Você pode ser só um aluno ou pode ter alguma parceria com a gente. Então, aí aqui tem um CRM. CRM, se você for buscar no Google aí, você vai fazer orçamento. Você vai ver quanto que é uma CRM. Vai ser aí de R$15,00 pra cima por mês, tá gente? Por mês. Às vezes você acha algum mais baratinho. Mas, normalmente, é de que um bom CRM é de R$500,00 pra cima por mês. A gente já tem ele aqui. Só que o nosso, ele fica no automótico. A gente já deixa ele trabalhando pra nós. Ele aqui, à medida que a pessoa vai acessando os e-mails, ele mostra pra nós aqui. Aí eu não preciso ficar selecionando pessoas. Eu vou mostrar esse público de alegria mesmo pra vocês. Outro detalhe. A pessoa que tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho aqui, ó. Marta Luzia. Essa Marta Luzia aqui, ó. Por exemplo. Olha lá. Eu tô vendo aqui, ó. Que ela não confirmou o e-mail. Ela recebeu o e-mail, mas não confirmou. Tem algum problema? Não. Cash, por que que não tem? É porque ela passou por uma outra etapa ali, que provavelmente ela já foi passada por outra etapa, tá bom? Mas, vamos pegar um aqui. Aqui, lá no da... Vamos supor que esses que estão com 10 pontos aqui, ó. Esses que estão com 10 pontos aqui. Eu quero entrar em contato. Vamos supor que essa erondina aqui, ela não virou cliente. E eu quero ver o porquê que ela não virou cliente. O que é que eu posso ajudar ela? Gente, eu não preciso salvar o nome dela. Acabando ela. Não. Se eu quiser entrar em contato com ela, sem fazer spam, eu clico aqui, ó. Já tá aqui, ó. Gente, não tem isso em outro lugar. Não é só aqui. Eu clico aqui. Clico em iniciar a conversa. E vai aparecer onde? Lá nela. Lá na erondina. E aí, o que que acontece? É necessário você ter o quê agora? Uma outra estrutura. Qual outra estrutura? Cash? Vai. Um roteiro, um script, né? Você vai ter um funil, um funil de atendimento. Do quê? Que você vai conversar com a pessoa. Então, você vai ter um roteiro, vários scripts, pra você conversar com ela pelo WhatsApp. Então, bom atendimento. Olha que legal. Então, gente, é muito bom você ter sua própria estrutura. E aí, não dá aqui. Então, por isso que facilita. Tá vendo aqui, ó. Eu daqui, eu já entrei em contato com as pessoas. Aí, eu venho aqui, ó. Interessados, ó. Vou clicar aqui, não vai ter ninguém. Porque o meu... Olha lá. Eu clico aqui, ó. Interessados. Olha lá. Ele abriu. Pra quem que eu vou entrar em contato com as pessoas interessadas? Tá vendo? Vocês viram que lá ele não tá marcando pra mim ponto nenhum? Por quê? Porque ele vai marcar lá no DAPABI. Mas eu consigo ver quem são as pessoas que estão interessadas. Olha aqui, gente. A Fabi consegue ver quem e quantos. Eu consigo ver só quem. Tá vendo? Olha aqui, ó. 40 pontos, 30 pontos. São pessoas que estão lá. Então, aí eu vou... Opa. Eu vou priorizar entrar em contato com quem tá interessado. E aí, eu vou ter um funil, né? Vou ter uns scripts, umas copies, apropriado pra esse tipo de avatar, né? Que é quem tá interessado. Aí, eu venho aqui e clico em convidar. Olha lá. Tem gente pra ser convidado. Olha lá. Patrícia. Aí, eu venho cá. Vou fazer uma copy pra Patrícia. Não sei se tem alguém pra apresentar. Vamos ver? Olha lá. Tem. Tem gente pra apresentar. Aí, eu vou lá e tem uma copy pra essa que é pra apresentar. Eu vou ter um roteiro. Aí, eu venho aqui. Olha lá. Fechamento. Ainda ninguém. Começamos ali. Ativar. Olha lá. Ainda ninguém. Então, até aqui, ó. Viu como é que é? É um CRM, gente. Ele já seleciona as pessoas pra mim. Olha lá. 100 pontos. A pessoa teve uma pontuação de 100 pontos. Cash, como é que você faz essa pontuação? Reale aqui interessante. Ao invés de eu pagar uma outra plataforma, que é de e-mail marketing, eu já tenho aqui dentro. Eu venho aqui, clico em campanhas, clico em e-mail e tal. Tá vendo? É o e-book Cinco Dicas Empalibras pra Emagrecer, né? Do Render Mais ali. Eu venho aqui, clico em e-mail, tá? E aí, a gente vai lá. Quando você abrir a campanha do e-mail, tá? Se for abrir a campanha do e-mail, o que você vai fazer? Vamos ver aqui. Render Mais, tá aqui, ó. Render Mais, tá aqui, ó. Sete. Olha lá. Tem quatro campanhas. Vou clicar. Abriu as campanhas de e-mail. Então, esses e-mails aqui são os e-mails que vai pra pessoa. Então, ela recebe esses e-mails. À medida que ela vai recebendo esses e-mails, o que que acontece? Ela vai pontuando. É uma pessoa que tá engajada. Eu tô qualificando os meus leads, gente. É qualificar o lead antes dele ser cliente. Eu venho aqui em configurações e aí eu defino a quantidade de pontos, né? E como que vai ser o ponto pra cada etapa. Tá vendo? Quando a pessoa abrir o e-mail dela, ela ganha 10 pontos. Só de abrir, gente, ela ganha 10 pontos, né? Aí ela confirma o e-mail, ela ganha mais pontos. Ela vai lá e ganha mais pontos. Ela recebe o próximo e-mail, abre ele, ganha pontos. Ela clica lá pra ver alguma coisa, ela ganha pontos. E é isso que vai acontecendo. Então, aqui a gente pode fazer isso. A gente pode definir essas pontuações. Você que coloca a forma de pontuação que você quer. Cash. Outra coisa que eu tenho aqui. Eu venho aqui, eu vou entrar aqui nessa... Vou abrir uma campanha aqui. Eu posso, por exemplo... Olha, gente. Nunca mostrei isso pra vocês, né? Vou mostrar aqui agora, ó. Olha que interessante. Olha que interessante. Aqui eu venho cá, vou montar a campanha de e-mail. A campanha de e-mail, gente, é um funil. É um funil pra gerar leads, pra aquecer leads. Olha que legal. Então, ó. Eu venho aqui, ó. Aqui. Aí você vê, ó. A pessoa vai o quê? Baixar o e-book dela. Quando ela clicar aqui, ela vai baixar o e-book dela. Olha que legal. Aí... Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui? É isso aqui, ó. É... A pessoa não vê isso aqui, não. Ela só vê lá o e-mail, né? Aqui é só na construção. Eu venho aqui. E aqui tá todas as máquinas que tem e-mail. Mas não é isso aqui, não. Gente, olha o que que eu vou mostrar. Queixa, por que que se... Parece que você trabalha muito, mas parece que você trabalha pouco. Mas você tá rendendo mais. Você tá rendendo muito mais do que antes. Então, e como é que está? Porque eu venho aqui, eu posso enviar. Eu posso, por exemplo, escolher como que eu vou enviar esse e-mail. Eu posso vir aqui, ó. Agendar o envio pra todos da lista. Eu posso enviar agora pra todos da lista. Eu posso enviar pra depois. E eu posso clicar aqui, ó. Enviar pra todos da lista, né? Eu posso clicar aqui pra enviar pra todas da lista. E vai enviar agora pra todas da lista. E coloca a data e o horário. Ah, eu quero enviar na hora que... Para todos... É... Agora pra todos da lista. Nesse momento, agora. Aí eu coloco ali. Vai agora. No outro aqui, eu vou agendar pra que momento? Pra hoje ou amanhã? Quando que eu quero que vai pra todo mundo da lista? Aqui eu vou agendar pra um tempo depois, né? Posso engendar pra um tempo depois. Posso fazer o quê? É... Ou minutos, ou horas, ou dias. E aqui é pra quem acabou de se inscrever. Eu não vou... Tá mexendo aqui ainda não. Tá, gente? Então, isso é uma coisa que vai... Aí eu vou aqui avançar. Tá, não. Vou aqui avançar. É, eu vou aqui avançar. Aqui eu já mostrei pra alguns de vocês. Eu já mostrei isso, né? Pra alguns de vocês, eu já cheguei a mostrar isso. Outros, eu não mostrei. Ações, ó. Aqui eu vejo todos os leads. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, quem que é o remetente? Foi a Fabi. Quem que é o destinatário? A Rosi Meio. Né? É, assunto. Abra assim que... Aí aqui eu fico sabendo. Se eu quiser saber o que que a pessoa abriu, o que que ela não abriu, gente, eu posso. Eu posso escolher o nome da pessoa, posso gerar um relatório aqui no Excel. Olha que interessante. Posso fazer isso, tá? Posso gerar e posso fazer isso. Então, vou fechar aqui. É, aqui, vou fechar. Opa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, diminuiu aí pra vocês, né? Então, o que acontece? Eu posso escrever as copies, posso colocar os links, posso colocar vídeo. Posso fazer. São as campanhas de e-mail. Então, tem mais um pulo do gato aqui? Tem. Tem mais um pulo do gato que eu não vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou mostrar depois pras pessoas que estão dentro. Os alunos agora, o pessoal que está inscrevendo agora pra se tornar aluno da Fabi, no Anúncios Online Automático, é só clicar lá. É só escrever aí, pais e filhos do anúncio.com.br, digita aí no navegador, clica lá e entra pro curso dela. Você vai conhecer o método dela. Os alunos dela, eu vou liberar uma novidade agora, que é o seguinte, tá? É, não vou mostrar aqui agora, mas vou mostrar lá dentro. Então, o que eu posso fazer com essa campanha de e-mail? Eu posso configurar na minha campanha de e-mail, além dessas pontuações aqui que vai tem aqui, além de pontuações, gente, eu posso definir um filtro pra quem que eu vou mandar. Eu posso mandar, por exemplo, ao invés de eu mandar pra lista inteira, eu posso mandar só pra lista de interessados. Eu posso mandar só pra lista de quem é pra apresentar alguma coisa, pra lista que é convidado. Olha que interessante. Por exemplo, eu posso vir aqui, criar um e-mail, criar uma campanha de e-mail aqui dentro, criar uma nova campanha aqui e escolher pra quem que eu mando. Olha que interessante, eu seleciono pra quem que eu mando, gente. É sensacional, tá? Então, aqui, ó, sites, pode ser um site ou pode ser uma máquina, né? Pode ser uma máquina, pode ser um funil de vendas, pode ser uma máquina de vendas, uma máquina de lançamento, pode ser um blog. E aqui, os contatos. Eu já entro direto ali pela conta, mas eu posso vir aqui e clicar em contatos, tá? Posso clicar aqui em contatos e escolher de onde que eu quero ver, tá? Então, os contatos. E aqui, campanhas que eu acabei de mostrar pra vocês, que é a campanha de e-mail. E aqui tá um grande pulo do gato, tá, gente? Porque é um grande pulo do gato. Se você tem acesso à plataforma oportunidade empreendedora, é um aluno e não usufruiu dessas coisas que eu tô falando, olha pra você o tanto de recursos que você tem aí. Ó, equipes. Eu vim aqui agora, ó, em equipes. Aqui, eu coloco todas as equipes que eu já ajudei. Ó, todas as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma mentoria que é o Clube de Implementation Day, que é o Clube Mil Black, que é pra aquelas pessoas que fazem lançamentos. As pessoas fazem lançamentos e esses lançamentos, elas estão querendo faturar alto, né? Então, o Mil Black aqui são pessoas que vão, junto comigo, ser um faixa preta, lá junto, lá, com o meu mentor, que é fazer 2 milhões no ano. Então, aí, a gente vem cá e treina essas pessoas aqui. É uma mentoria. A gente tem aqui uma equipe, ó, que é o Rumo ao Leg. O Rumo ao Leg são pessoas que estão querendo faturar 100 mil por mês, mas não é elas faturarem, é elas junto com a equipe. Elas têm uma equipe ali que elas ajudam essa equipe faturar e somando o faturamento da equipe dá 100 mil. E o Leg, gente, ele fatura muito mais do que isso por mês. Olha que legal. E aí, vai. Clube Praticando World, Clube de Implementation, cá, são vários. Ó, Clube Black Book, gente, isso aqui é o livro negro do digital. Isso aqui não dá pra vender, tá? Nem posso vender. Isso aqui é só pra alguns alunos que a gente dá. Esse livro negro aqui do digital é espetacular. É o escuro do gato, tá tudo ali dentro. E ele não é pra ser vendido, tá? Não pode ser vendido. Então, ele é dado de bônus. Eu posso... Você pode comprar ele? Pode, tá? Quanto que custa um livro desse? É baratinho pra algumas pessoas. Algumas pessoas vão achar caro. Provavelmente, você vai conseguir esse livro aí. Caso você consiga este livro... Gente, não é qualquer livro black book. Não é esse, tá? Esse aqui, provavelmente, é a última vez que o pessoal tava comercializando. E aí, você tem que fazer uma aplicação. E você tem que ser aprovado pra comprar ele. Não é só chegar lá e comprar, não. Então, na última vez, ele custou simplesmente 4.997 reais. Simplesmente isso aí, um livro. Então, não é só chegar e vender. E é necessário que alguém indique você pra comprar ele. Agora, uma vez que eu comprei ele, eu posso deixar algum aluno meu usar? Posso, mas existem regras pros meus alunos, tá? Não é de qualquer tipo de aluno que vai poder. Tem regras pra gente liberar gratuitamente, tá? Liberar gratuitamente. Não posso vender. Aí vem, tá vendo? Desafio semente digital, pai, e assim por diante. Então, aqui tem equipe, tá? Por exemplo, aqui tem uma equipe. Tem equipe do projeto Pais e Filhos do Anuncio. A gente vai ter aqui, põe aqui uma equipe do projeto Pais e Filhos do Anuncio. Qual que é essa equipe aqui? Essa equipe aqui, vou abrir ela aqui. É uma equipe do Funil, Clube Funil 23S. Que é um bônus que a Fabi dá dentro do curso dela. Aí todo mundo entra aqui? Não. Então, aí vai ter aqui, na equipe, por exemplo, a Fabi, ela tá aqui, o Clube. Ela vai colocar aqui uma apresentação, porque isso aqui vai ser liberado, tá, gente? Na segunda-feira ainda, porque as inscrições lá tá até sexta. Aí a Fabi vai colocar aqui uma apresentação, tá, 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 tá. E aqui dentro vai estar as pessoas qualificadas pra isso, tá? E aí vai vir aqui, cursos. Quais os cursos que a Fabi vai liberar dentro dessa equipe? E aqui vai estar o quê? O arquivo, tá? O arquivo, se ela quer colocar algum arquivo, um PDF pra promover alguma coisa, se ela quer colocar algum vídeo. E aqui, se ela quer colocar algum site. Se ela quer, por exemplo, distribuir leads. Ah, eu quero dar leads de presente pra algumas pessoas. Aí eu vou supor aqui, ó, vou pegar uma aluna da Fabi aqui, ó. A dona Graça é uma aluna da Fabi, tá? Então, se a Fabi quiser dar leads pra dona Graça, ela pode. Ela pode dar leads pra dona Graça. Aqui, ó. É só vir aqui e configurar. Ela vem cá e vai configurar quantos leads que ela quer dar de bônus, de presente pra dona Graça naquele mês. Ela vai lá e vai dar leads. Ela marca ali, a dona Graça vai o quê? Ganhar leads. Olha que legal, gente. Muito legal, né? Ou seja, ela faz uma promoção pra dona Graça, acelerar em alguma coisa, né? Render mais ali em alguma coisa. E aí ela fala, eu te dou x leads de presente. Ou seja, a dona Graça não vai precisar fazer anúncios. Pra... Pra... Ó, gente. E o lead que ela vai dar pra dona Graça não é aqueles leads dela lá, não. Ela pode dar aqueles leads pra dona Graça? Pode. Mas naquele lá, não. Que é... Como assim? Não é aquele lá? Vou te mostrar ali daqui a pouco. Vou te mostrar ali. E aí, aqui, o plano de acesso. Ela pode cobrar pra pessoa entrar na equipe ou ela pode liberar gratuitamente. No caso dela, que ela tá liberando gratuitamente, mas não é pra todo mundo, ó. Não é pra todo mundo que ela vai liberar, tá? Não é. Ela vai liberar pra algumas pessoas. Tem um limite, tá? De pessoas que são os primeiros inscritos lá, os 30 primeiros, alguma coisa. E aqui, a pessoa vai lá e recebe um convite pra entrar lá na equipe, tá bom? Então, olha que interessante. Então, mais um recurso que eu mostrei pra vocês aqui, que é de equipe. Dentro de equipe, eu vou mostrar um outro recurso, tá? Eu vou pegar um recurso aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Triplo de sucesso. Triplo de sucesso, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Sites. Tá vendo o site, ó? Esse aqui, a pessoa ganha o site. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o site que tá dentro da equipe. Então, esse aqui não é um simples site. É uma máquina. Então, o que a gente faz? A gente pode dar essa máquina aqui de presente pras pessoas. Olha aqui. Quantas pessoas ganharam ela de presente. E olha aí, ó. Eu fazendo piloto com a Fabi. Quantos leads que a Fabi tem aqui? Ô, gente. A Fabi fez 210 leads, tá? Ela fez 210 leads. 59 confirmaram lá o e-mail. Confirmaram o e-mail. Ô, gente. Só que, dessas leads aqui, algumas pessoas se tornaram o quê? Ganharam o e-book. Elas ganharam o e-book. Tá? E aí, no e-book, quando elas ganharam o e-book, o que aconteceu? Elas receberam um conteúdo, uma aula, e nessa aula, tava falando de emagrecimento. E esse avatar aqui, era pra emagrecer. E aí, o que que acontece? Algumas pessoas quisem secar a barriga. E aí, elas entraram com um desafio, três dias. Aí, elas compram baratinho lá, um treinamento, pra elas assistirem. Tá? Baratinho, gente. Mas compraram. Aí, algumas pessoas, desse treinamento baratinho, resolveu querer secar a barriga. Aí, eles entraram, o que que é esse zero? Eles foram lá, compraram um pacote de resultado garantido, que é o veículo. Ganharam de bônus o desafio, três dias. Ganharam de bônus, gente, o acesso aqui à plataforma, gratuitamente. Ganharam de bônus a... O que mais que eles ganharam de bônus? Ah, uma novidade. Gente, eles ganharam, eles nem sabem ainda não, que é agora que nós vamos liberar. Só deles estarem dentro do desafio, eles vão ganhar, porque a gente não liberou ainda, a gente fez nesse piloto agora aqui, com a Fabi, né? Aí, eles vão ganhar a máquina. Só de entrar pro desafio, eles vão ganhar a máquina. Só que a gente não promove isso pra eles, não. Olha que legal? A gente nem promove isso pra eles. E se eles entrar, eles ganham. Surpresa. Só aí, eles economizam 1.500 reais, né? De uma máquina. Olha que interessante, eles ganham a máquina. Agora, se eles passam pra próxima etapa, que igual alguns passaram lá com a Fabi, sabe o que que acontece? Aí, essa surpresa eu vou liberar amanhã pra esse pessoal. Falei, conhece que é amanhã que eu vou liberar? Gente, é um negócio pra trabalhar menos. Eles vão ter acesso a uma estrutura digital. Gente, tudo a partir daqui, tá? Que pra eles, vai ser fácil demais deles colocar as coisas. E pra mim, vai ser uma mordomia danada, porque fica tudo mastigado lá pronto. E pra quem é o líder também, que vai ter essa estrutura, ele fica, né? Então, o trabalho é bem mesmo. Então, olha aqui a Fabi. A Fabi, gente, ela tá lá, a gente fazendo, a gente tá fazendo um desafio que ele chama Desafio Mira do Bem-Estar. Nesse Desafio Mira do Bem-Estar, algumas pessoas se tornaram alunos da Fabi nesse plano de execução que tem lá, que é nesse Desafio Três Dias. Aí, o que que acontece? Já virou aluno. Nesse aí, não tem comissão, não. Aí, é uma porta de entrada só. Aí, a Fabi foi, tá lá, tranquila. Gente, ela nem fez muita coisa. As pessoas que entraram, elas gostaram e compraram pra entrar. E aí, a Fabi, é lógico, junto com o treinador dela, aprendeu a acompanhar essa pessoa. Ali, como é que faz o Desafio Três Dias? Essas pessoas fizeram o Desafio Três Dias, tiveram o resultado, né? Tiveram o resultado e aí, o que que aconteceu? Por exemplo, alguma pessoa que tá aqui, a Dona Graça, Dona Graça, teve um resultado meio exagerado. Nos três dias, ela teve, eliminou cintura, barriga e cintura ali, medidas, né? Dois, três centímetros lá. Não lembro aqui de cor, mas quanto que ela eliminou, mas ela eliminou. Essa ela lembra, aí ela põe aí no, no chat aí, se ela tiver assistindo essa aula. Mas, o que que acontece? Em quilos, eu lembro, gente. Dois quilos e trezentos. Mas ela, todo mundo vai eliminar dois quilos e trezentos e trezentos? Não. É porque ela tava com o intestino muito preso, melhorou o intestino e coisa. Olha, você vê, é uma estrutura, gente, que a gente colocou, uma máquina, que vai fazendo um trabalho até chegar lá. E aí, a Dona Graça foi, fez o desafio três dias, ela ganhou de bônus os ingredientes pra fazer o desafio. Aí, depois, o que que acontece? Ela ganhou de bônus, gente. Ela ganhou de bônus onde ela compra os ingredientes. Olha que interessante. e foi lá e comprou no atacado, barato, comprou uma barata. Vê dali no mercadinho, ali, comprar as coisas, tudo mais caro, na farmácia, naquele lugar. Não. Ela já ganhou o direito de comprar num lugar que já entrega direto pra ela em casa. Comprou pela internet. Olha que legal. dar um exemplo aqui. Teve outras, né? Dar um exemplo aqui, Dona Graça. essa estrutura, essa estrutura, como é que acontece? A Fabi entra lá, ela entra lá, tá? Clica aqui em configurações. Gente, tudo que modifica, que eu modificar nessa máquina aqui, já vai modificado com as pessoas, tá? A única coisa que a pessoa consegue fazer é o quê? É vir aqui, ó, e alterar aqui, ó, colocar o nome dela, o e-mail, a mídia social dela, se ela quiser, ou mantém a do sistema aqui. Aqui, ela vai pôr o link dela, aqui, ó, esse link aqui, gente, é de afiliado, é o link de afiliado da Fabi, né? Então, assim, quando a pessoa, quando a pessoa entra lá, olha lá, ela vai comprar, tá vendo aqui, ó, afiliado, Fabi, aí a pessoa paga 97 reais, aí 97, esse é quem é o afiliado? Fabi, vai tudo em nome da Fabi, não tem problema, é aqui, olha aí que legal, então, isso aqui, gente, isso é em menos de, não é menos de cinco minutos, mas, é, em menos de, de um minuto, você configura a sua máquina. Agora, olha aqui, ó, a pessoa clica aqui, é a máquina da Fabi, como é que eu sei que é a máquina da Fabi? A pessoa pode ler isso aqui tudo, gente, se ela quiser, ela vai ler isso aqui, e aqui embaixo está escrito, Fabi, ó, Fabiana, tá vendo? da Fabi. Aí o que acontece? Aí quem que criou essa estrutura toda? No meu caso aqui, eu, né? Eu que criei, então aí eu estou criando, mas eu libero para quem? Para os meus alunos, para eles não ficar trabalhando muito. Aí a pessoa vem aqui, clica aqui, e se torna uma lead, lead de quem? Da Fabi. e se ela fizer a compra, a compra é direito de quem? Ali, da Fabi. Então, esses 210 nomes aqui, vem assim, tá? Olha que estrutura. Tem muito mais coisa, tá, gente? Não vou falar muito mais coisa, não, vou estar acabando aqui, né? A gente tem aqui, ó, cursos. Então, por exemplo, se você tem acesso à plataforma, e tem acesso a isso aqui, ó, cursos, se você não tem, você tem acesso a cursos, cursos, só para você ver seus cursos, mas se você tem acesso ao curso, vem aqui, ó, adicionar ou editar, porque tem gente que tem acesso a cursos e meus cursos, tá? E galeria. Tem gente que vai ter acesso a tudo. Então, aqui, ó, se você tem acesso a esse recurso aqui, adicionar, né, ou editar, você vai clicar nele, olha aqui, gente, todos, gente, eu tenho mais de 60 cursos de treinamento, tá? Não estão todos aqui, não, alguns estão nas outras plataformas, tá na Hotmart, tá na Eduz, mas, e aqui tem alguns cursos aqui que não é meu, é de algum que tem parceria comigo, tá? Então, olha o que você vê que é interessante, ó, você cria os cursos aqui dentro, gente, tá tudo num lugar só, ou seja, eu não preciso entrar numa plataforma, criar o curso e ficar esperando esse me aprovar. O que que eu faço? Eu venho aqui, crio os cursos aqui dentro, tá? Crio os cursos aqui dentro, ó, vou criando, ó, vou criando, vou criando, tem uns que são de graça, uns é pagando, e aí o que que acontece? É, tá vendo, ó, vai fazendo, ó, tá fazendo, ó, aí, ó, a imersão ali da fábrica, eu tava fazendo, aí vai, ó, vai fazendo, tá vendo, ó o tanto de curso, gente, aí, o projeto Pais e Filhos aqui, do anúncio, tá pagando, aí a gente faz aqui, deu tudo certinho, tá arrebentando a boca, tá, tá entrando dinheiro, tá, aí, sabe o que eu faço? Eu vou e pego esse curso que eu criei aqui, depois que ele tá validado, é, tudo certinho, porque a gente, qualquer mudança que você faz, tem que esperar a plataforma liberar, aqui, a plataforma é nossa, então a gente já libera mais rápido, no mesmo dia, não fica esperando dois, três, quatro dias pra esperar, não, então a gente já promove, já faz tudo aqui, aí depois eu pego esse curso aqui, não deixo ele aqui dentro, não, eu deixo ele aqui dentro, tá, fazer, mas eu levo, a gente leva ele pra onde? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, lá pra Hotmart, cash, por quê? Porque lá vai entrar dinheiro demais, e eles controlam o dinheiro que entra, eles pagam o afiliado por lá, eles fazem tudo por lá, e menos trabalho pra nós, tá, mas no começo eu coloco aqui, você que tem controle aqui da situação, tá, ah, e que mais? Galeria, aí aqui eu posso fazer isso aqui, ó, posso pôr na galeria, alguns cursos gratuitos pras pessoas, ou eu posso colocar curso pra pessoas comprar também, tá vendo? Eu posso colocar curso aqui pra pessoa comprar, olha que você vê que legal, posso colocar de graça, normalmente eu coloco de graça, tá, gente, um ou outro que é pagando, tá, posso colocar, você também pode, olha que interessante, aqui é como se eu tivesse uma Hotmart, uma Edu, tá, mas eu não sou concorrente delas, então eu prefiro aqui só usar a estrutura, e aqui o estrutura financeiro, por exemplo, vou pegar um, eu vou pegar um de um aqui, tá, vou pegar de um caso aqui, nesse caso aqui, ó, já tá com 12.988 vendas aprovadas, tem 79 mil guardando aprovação, isso aqui é de um trabalho que eu tô fazendo aqui, tá, gente, é meu aqui, em particular, olha que interessante, né, foram 574 vendas, 574 vendas, tá, e aí, ó, aqui tem, por exemplo, projeto Paz e Filhos, ó, projeto Paz e Filhos, quem comprou na promoção, olha aqui, a pessoa comprou na promoção, aí tô vendo aqui, ó, que tem gente lá que entrou e não pagou, tá guardando pagamento, tá vendo, tem gente que entrou e pagou, tem gente que entrou e não pagou, então aqui entra, projeto Paz e Filhos, é, RG, todos os pilotos, teste, piloto, que eu tô fazendo, nesses dias, entra tudo nesse número aqui, todos os que eu tô fazendo, todos os que eu tô fazendo, entra aqui, então, entra de vários, de vários itens aqui, tá, aqui, ó, aqui, ó, esses aqui, projetos aqui, é, temos aqui, ó, que foi pra alunos, foram gratuitos, tá vendo, foram testes que a gente fez gratuitos, e alguns, estão aqui, mas aqui entra todos os, é, projetos, tá, entra todos os, é, projetos, aqui que eu vou pegar lá, que foi vendido, foi vendido lá, o método Rubens, nunca mais, foi vendido, pacote, resultado garantido, tá vendo, foi vendido, tá, aqui, então, os testes que eu vim fazendo tudo aqui, tem, ó, o Mil Black, foi vendido, tá vendo, Mil Black, olha lá, gente, ó, o Mil Black foi vendido na promoção dos 5.500 reais, pagamento feito, né, tá, 5.500 reais, então, o que acontece, é, todas as vendas de teste que eu fui fazendo estão ali, tá bom, então, é um financeiro, você pode vir aqui, eu consigo ver os custos, né, então, por exemplo, dá custo, gente, por exemplo, eu libero algumas coisas para as pessoas ali gratuitas, eu libero, mas eu tenho que pagar, para pessoas de graça, mas eu tenho que pagar, tá, então, eu venho aqui, ó, eu venho aqui, ó, tem custo, ó, por exemplo, ó, olha lá, é, do projeto ali, faz e filhos, eu vim aqui, ó, se a pessoa teve uma comissão, por exemplo, vamos supor que a pessoa vai ter comissão, aí você vai lá e paga comissão, mas olha aqui, taxas, eu tenho que pagar a taxa, 87 reais e 30 centavos, para a pessoa estar usando aquele portal, eu tenho que pagar, gente, eu tenho que pagar, não é de grande? Então, eu vou lá e pago, tá, eu vou lá e pago, aí a pessoa fala, ó, mas por que você faz isso, cash? Eu dou de bônus para a pessoa, porque ela indica a outras pessoas, e aí eu não precisei investir no tráfico pago, por isso que eu faço isso, eu sei que vai dar certo, quando você tem um trabalho que sai, eu economizo dinheiro demais, gente, mas é muito dinheiro, mas gera custo, tudo é documentado aqui, tudo é documentado, tá, a cada pacote de resultado garantido, 87,30 aqui, eu vou ter nos custos, então, o que acontece? Quer mais? Deixa eu ver aqui no financeiro, consumo de recursos, mais coisa para pagar, então, então, tá aqui, ó, então, ó lá, ó lá, taxa, tá vendo, essa aqui, ó, eu liberei lá para o brother, 10 reais de taxa, olha aqui, aqui foi adição de crédito, ó lá, 50 reais de taxa, tem coisas que é 50, tem coisa que é 10, tem coisa que é 20, depende do plano, ali que eu libero para a pessoa dos recursos, aí eu libero de bônus, mas, por quê? Porque eu sei que vai me dar certo, mas você pode liberar, gente, pagando, tá, aí eu libero de bônus, porque, é porque, não, o jeito que eu escolhi aqui, para, para trabalhar, tá, então, financeiro, e aqui, mais opções, quais que são as mais opções? Eu posso liberar contas aqui para as pessoas, tá, uma subconta, eu posso vir aqui, arquivos compartilhados, compartilhar aqui, aqui é para a pessoa conhecer a oportunidade empreendedora, inclusive, eu vou atualizar isso aqui lá, nem atualizei, eu vou atualizar lá, né, vou atualizar, porque, igual falei, eu não vendo assinatura, eu não vendo a plataforma, mas a pessoa vem cá, ela entra lá na oportunidade empreendedora, ela vai ver isso aqui, aí ela vem aqui, clica aqui, pá, aí ela vai ver aqui, mentoria semente digital, tá vendo? Aí eu vou atualizar isso aqui, tá, gente? Aí ela vem aqui, método voo, aí ela vem aqui, imersão, transbordo, aí eu vou mudar isso aqui, isso aqui não é para a pessoa ter uma assinatura, isso aqui é para quê? É para a pessoa, ela ter um treinamento, como ela compra o treinamento, ela ganha a estrutura digital, de acordo com a estrutura que ela comprar ali, não a assinatura, tá? Olha que interessante, e aqui, a pessoa quer tirar dúvida de como é que ela usa a plataforma, o que é que ela resolve, é, ela quer algum problema que ela não está conseguindo fazer aqui com a plataforma, ela clica aqui, e clica em entrar aqui, e já vai direto no WhatsApp, para alguém da equipe atender ela, sempre vai ter alguém ali para atender, olha que legal, né? Então não fica muito tempo sem a pessoa ter uma resposta, então é uma estrutura digital, a gente, peguei um exemplo aqui, agora, por exemplo, todas as pessoas que se tornarem alunos da Fabi, até sexta-feira, o que eu faço? Eu libero o acesso para, aqui dentro da plataforma, só que tem um detalhe, os alunos da Fabi, vai fazer o desafio mira do bem-estar, aí não é desafio mira do bem-estar, a gente vai ter uma estrutura, orgânica, para você fazer, para você não precisar investir em tráfego, e ao mesmo tempo, vai conhecer lá uma estrutura paga, uma estrutura paga, que a pessoa vai fazer o tráfego, então vai ter uma estrutura que não mira, que é orgânico, que não é, mas lá dentro do desafio, nós vamos mostrar para você uma outra estrutura, que você pode ter, para fazer o tráfego pago, e quem vai ter as aulas é dentro do projeto Paz e Fiz Anúncio, então quem é aluno do projeto Paz e Fiz Anúncio, vai ter esse acesso lá, tá bom? Vai ter esse acesso lá, para você o quê? Aprender já a fazer os 23 salários que a Fabi promove lá, tá ok? Então, por exemplo, ela vai fazer o desafio mira, para acelerar o processo de você poder faturar com um infoproduto, para você poder faturar, até mesmo com um produto que é físico, se você quiser, até mesmo você aprender com um infoproduto, com um negócio local, você vai aprender um modelo de negócio lá, você pode modelar ele e fazer para você depois, tá? Então, lá dentro do desafio mira, você vai fazer isso, e lá você vai conhecer um outro tipo de trabalho, que pode alavancar mais ainda, e que gera comissão para você, isso para quem é aluno da Fabi, tá gente? Para quem é aluno do projeto Paz e Fiz Anúncio, aí as inscrições, está lá aberta, você clica em anúncios online, no automático.com.br, entra dentro do grupo do WhatsApp lá, libera o link, ou você já clica direto aí, no pais e filhos do anúncio.com.br, né? Você sabe que, ah, quer dizer, como é que eu faço isso? Você vem aí no Google e faz assim, rapaz, pais e filhos do anúncio.com.br, aí ele vai abrir, aí ele vai abrir, você vem cá e faz isso, ó, aí você vem cá e pode ler tudo o que você quiser aqui, né? Pode ler tudo o que vai ter, tá vendo? Ó, pode ler tudo o que está aqui, porque as aulas já passaram, você vê tudo o que está aqui, tá? Ó, tudo o que está aqui. E aí, você vê tudo o que está aqui, gostou? Você vai lá e pega um desses botões laranjas aqui, qualquer um deles, esse aqui, quero começar agora, clica nele e vai lá e paga, tá bom? Olha que interessante. Então, gente, eu estou dando essa estrutura aqui, falando da Fabi, mas todas as pessoas que têm parceria com nós, outro dia teve o lançamento da Vivi, lá no lançamento da Vivi, tem acesso na plataforma, tem bônus, pega o lançamento da Anne, no lançamento da Anne, tem acesso à plataforma e tem bônus, pega o lançamento da Sofia, no lançamento da Sofia, tem acesso à plataforma e tem bônus, tá? Para todas as pessoas que têm parceria com nós, tem bônus. O que eu vou falar para vocês é, tá? Então, todas as pessoas que são alunos, ou de alguma pessoa que tem parceria com nós aqui, é vocês que já são alunos, tá, gente? Quando você entra para uma mentoria de parceria aqui com nós, a gente vai lá e faz o quê? Dá um desconto para vocês, tá? Então, aproveita aí, como faturar 23 salários por mês, através de anúncios online no automático. A Fabi, o que a Fabi faz? Ela está usando toda essa estrutura. Aí, ela vem cá e construiu o quê? A página de vendas dela e a página de vendas dela. Olha lá aqui, gente. A aberturação de uma pessoa que tem que estar em cima de 40 anos, já se vai de forma maturada, sem de 30 salários, através de um monte de análise romântica, mesmo sem ter estudante, o tipo de roupa que tem a escola, tem dentro de todos os estudos, de maneira automática. Dessa forma, começando assim, liberdade, a gente vai dar uma data de 8.21. Eu vou ter essa forma. Eu sou diretora, e já estou amizando. E nesse vídeo, eu vou te contar como a melhor coisa que eu quero é que eu estou aqui em cima de uma pessoa. Mesmo que você esteja começando, com a pessoa que tem bicho, com a gente a todo mundo. Mesmo comigo, eu estou muito bem, naquele tipo de roupa que eu estou aqui. mesmo que você esteja começando a vender, sai do vídeo que falta um tempo de trabalho, detalhado na internet. Mesmo que tenha dificuldade de procurar aqui. Aí, gente, não sei se passou o vídeo aí para vocês, passou o vídeo aí para vocês, está passando? Não. Então, aí eu passei um tiquinho do vídeo aí para vocês, né, gente? Só passei só um tiquinho do vídeo aí para vocês. Vou voltar aqui. Vocês estão vendo como é que é criar uma estrutura digital, tudo num lugar só, gente? É sensacional. 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 Então, você pode ter uma estrutura igual a essa? Pode. Pode ter uma estrutura igual a essa. Cash, como é que eu passo para ter uma estrutura? Onde eu passo a assinatura? Onde eu compro? Não. A gente não vende essa estrutura. Você se torna aluno de algum dos parceiros de negócio nosso, ou você se torna aluno de alguma coisa que a gente tem, tá? Então, minha sugestão é, você entrando para o projeto Pais e Filhos do Anúncio, você vai ter acesso à plataforma e vai ter acesso a essa estrutura que a gente faz. Tá bom? Ah, Cash, eu quero promover o meu negócio. Então, dentro do projeto Pais e Filhos do Anúncio, vai te ensinar isso e você já usa essa estrutura. Agora, quando você quer ter uma estrutura mais avançada, aí lá dentro a gente mostra para você uma mais avançada, como é que você vai ter e como é que você faz para ter esse acesso. Olha que legal, tá? E, uma coisa eu te falo, o desafio Mira do Bem-Estar, que a gente vai fazer dentro do projeto Pais e Filhos, vai ser sensacional. Por quê? Você pode até criar seu negócio do zero sem ter dinheiro, igual aconteceu aqui com algumas pessoas. E outra coisa é o PUNIL 23S, o PUNIL 23 salário, que vai ensinar a você ter uma estrutura digital para tráfego orgânico, que é tudo gratuito, e para tráfego pago, que é com anúncios, online automático. Então, muito legal. Tá bom? Cash. E, então, mostrei para vocês aqui, estou vendo, mostrando para vocês pessoas com resultado. hoje eu não vou ficar quebrando muita objeção, muita coisa, porque eu não estou promovendo, não estou vendendo nada. Quer dizer, promover sem querer, que eu promovei, que é o anúncios online automático lá, da Fabi, que está em lançamento essa semana. Então, é aí, eu só posso, eu sei, ela é fera no tráfego pago. E agora ela está fera na estrutura, que ela montou a estrutura antes de fazer o tráfego pago e a entrega. Ela montou essa estrutura. Então, para você, que quer ir fazer um trabalho assim, de divulgar o seu trabalho e não sabe como divulgar, tá na hora, tá? Ah, o que a chupa queria é uma degustação primeiro de alguma coisa. Faz o seguinte, você entra amanhã, às 14 horas, lá na live dela, tá? Você entra lá na live dela, lá, às 14 horas. E nessa live, o que vai acontecer? Você está assistindo a live, tá? Aí você vai sentir, compensa meu. Aí, você gostou? Gostou. Aí você vai lá e, 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 e entra pro projeto faz e pido anúncio. Tá bom? Então, é, é isso. Ok, gente? Então, a, a, se alguém, alguém ainda está perguntando aí, o canal, lá da, da Fabi, é, você vai, você vai participar do, anúncios do dia com a, é, Fabi, tá? É, anúncios do dia com a Fabi. É, e o canal dela é pais e filhos do anúncio, tá lá, ponto, com o PR, pra você entrar lá no, onde você vai se inscrever, e o, e o canal dela é anúncios online no automático. Qual é o canal do YouTube dela? Arroba, anúncios online no automático. Se tem uma dica que você pode fazer alguma coisa hoje pra mudar de vida, seria isso, tá? Assiste, entra lá no canal da Fabi, se inscreve, assiste a live que ela vai fazer amanhã, ou se você já quer arrebentar a boca do balão, já clica, já vai lá no canal, tem o link dela lá, pais e filhos lá no, ponto, ponto, já clica nele, e já se inscreve e entra pro curso. Ok? Então, gente, hoje nós vamos ficando por aqui, né? A gente agora vai dar aí aquela descansada, aqui tava um toró de chuva danado, gente, mas choveu demais! E eu tô aqui na varanda, eu só mudei a posição, né? É, normalmente eu fico naquele cantinho de lá, mudei a posição, e agora eu paro ali a chuva, agora não tá chovendo não, mas tava chovendo demais. No início, ficou um tempão sem som, aí a gente regulou aí no som. Então, deixa eu ver aqui como é que tá ali. Ah lá, dona Graça, sem contar que desenchei muito, a dona Graça tá falando daquele resultado que eu falei naquela hora, né? É, tá aqui, beleza, eu estou ouvindo, aí tá, então, eu vim aí, então, gente, é, muito bom, é, parabéns a todos que participaram aqui, abraços, fique com Deus, e até o próximo Varanda Cash. Abraço, tchau, tchau.